Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi, um informativo para vocês, o Banco do Brasil está com TAG, é a mesma coisa que nós temos no Banco C6, foi o primeiro banco a lançar há dois anos o Banco C6 já tinha o TAG, aí depois o Original lançou, o Inter lançou e agora o Banco do Brasil está com TAG também, um adesivo que você cola no parabriso do seu carro e esse adesivo paga pedágio, cancela, tudo no seu, na sua conta do seu banco, ele fica ligado à sua conta do banco, então você não precisa nem passar cartão, nem parar nada do que passou, ele detecta e faz o pagamento direto na sua conta. Aqui no Banco do Brasil, 12 mensalidades grátis para cliente BBB, adquira o seu adesivo TAG, VELOR, o nome dele é VELOR, aqui, com o seu Ourocard e aproveita a oferta, aqui ó, compra o VELOR, você passa direto nos pedágios de todo o Brasil e evita filas para pagar tickets de estacionamentos em choque também, tá vendo? Aeroportos e centros comerciais, é tudo automático, seguro e digital. Curtiu? E tem mais até 31 de março, você pode aproveitar 12 mensalidades grátis mais clube de vantagens exclusivo, o VELOR TOUR, que dá acesso a diversas ofertas, cashback e em mais de 200 marcas parceiras. Chega de perder tempo em filas e vá em VELOR, e para você pegar o seu, né? No caso aqui, eles cobram, o do Original cobra, o do Inter cobra, o do Banco C6 é gratuito totalmente, só que o do Banco do Brasil, ele serve, já tá funcionando nos shops, tá funcionando em outras, outras empresas que ele vai fazendo parceria, né? Já no shopping você já paga com o do Banco do Brasil, eu não sei dizer a vocês se o do C6 já tá funcionando para os shops e aeroportos, mas o do Banco do Brasil já diz aqui que diretamente está, porque isso vai dependendo de parceria, né? Que o banco vai fazendo, né? Então, o Banco do Brasil, como a Caixa, é um banco muito popular, muito antigo, ele consegue fazer as parcerias mais rápido, então aqui já tá direto, então quem quiser, quem tem carro, quiser, é legal, é joia, porque tipo assim, facilita o seu dia a dia, sem estresse, tudo na tranquilidade, muito bom. É isso aí, gente, o vídeo é informativo, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, eu deixo os links aí, é... Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, eu também deixo o link aí, e PagFone também, as três são Android e 4G, mas são sete links, cada máquina com seu link, lembrando, que esse período do feriado de carnaval, até terminar carnaval, tá tudo em promoção, tá todas as máquinas, e não é só nas máquinas, se você for nas lojas, na e-commerce, você vai encontrar promoções muito boas, porque as pessoas não compram nada de elétrico, eletrônico, compra nada, então eles ficam apelando para as promoções, para trazer o cliente, isso aqui mesmo, os bancos digital, tá tudo apelando também, oferecendo empréstimo, oferecendo um monte de coisa, cartão de crédito, aumentando o limite, oferecendo tudo que é para você gastar, porque a economia está ruim, no país, está horrível a economia, os juros lá em cima, e eles estão te atacando, para trazer todo o dinheiro para o banco, então, está tudo oferecendo promoção, principalmente agora no carnaval, que as pessoas só querem se divertir, beber e tchau, elas vão gastar, com bebida, com bebida, diversão e alimento, o resto fica tudo para trás, então, está tudo apelando, tá? Então, quem quiser, compra, para você comprar essas coisas do Banco do Brasil, essas compras são feitas num aplicativo chamado Ouro Card, o nome do aplicativo, é lá onde você compra as pulseiras, é lá onde você compra aqueles cartões que eu fiz personalizado, é nesse aplicativo Ouro Card que você faz todo esse lance de qualquer coisa que você queira comprar, que seja um produto que faça parte do seu cartão, porque isso aqui, se eu comprar, vai fazer parte do meu cartão de crédito, e da minha conta, como as pulseiras que eu comprei, e como o cartão que eu fiz, com a foto minha, do meu pai e da minha mãe, que meu pai já faleceu, e minha mãe quase morre também, ela pegou Covid, foi para a UTI, eu sei que não tem nada a ver, mas só contando aqui, ela foi para a UTI, passou uns 20 dias, graças a Deus ela suportou, já estava com a esteja de vacina, mas quase que ela morre, porque ela tem comodidades, né? Ela tem diabetes e outras doenças, mas ela está sem andar e sem mexer com os braços, e usando fralda e tudo, alguém tem que fazer para ela, ela não se levanta mais sozinha, mas a gente crê em Deus que ela vai ficar boa. E no Banco do Brasil, você consegue tudo isso, fica tudo vinculado ao seu cartão de crédito, sua conta, tá? A mesma coisa nos outros bancos, é muito massa, eu gosto muito desse lance. O Santander, eu não lembro deles terem falado alguma coisa sobre isso, eles não lançou isso ainda, que é o TAG, eu acho que a qualquer momento eles lançam, porque todos os bancos estão lançando, né? É uma tendência de mercado lançar esses TAG para colar no vidro do carro, porque o pagamento acontece tranquilamente, se você precisar fazer nada, está lá no vidro do seu carro, o aparelho detecta, deve ser um tipo de NFC, um tipo de pagamento por aproximação naquele adesivo, eu tenho um aqui do C6, eu não tenho um carro, mas eu peguei para fazer vídeo, é bem interessante o adesivo, ele tem um dispositivo no adesivo, então é isso aí, eu também deixo o link no mercado, pago com o Ponte Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil, obrigado a todos que se inscrevem, vamos em frente, coisas vão acontecendo, tchau, tchau, um abraço.